Bom, meus queridos, como vocês estão? Sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E, né, a gente teve aí o lançamento do Lords of the Fallen, que saiu hoje, ontem, hoje barra ontem, enfim. E nós temos aí a recepção do público agora com o game, tá? A galera tá comentando aí na Interrebs e, assim, cara, complicado o que tá acontecendo com o jogo, porque ele tem um efeito muito parecido com outro jogo que saiu esse ano aí, que a gente vai comentar. Se observe, vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Lords of the Fallen, tá? E quero dar uma pequena opinião sobre isso. Em breve, aí, como eu falei, a gente vai ter alguns conteúdos do game assim que eu estiver de volta, beleza? Então, vamos falar sobre o que tá rolando com o Lords of the Fallen, principalmente se você ainda tá na dúvida de pegar o jogo ou não. Eu já vou dar um pequeno spoiler aqui, talvez, né, que você esteja realmente ali contando dinheiro e tal. Se você realmente esteja ali contando dinheiro e tal pra saber se vai pegar o jogo ou não. Então, talvez, eu acho que a melhor, assim, a forma mais inteligente seja esperar o game. Talvez um mês, dois meses, por aí, tá? Enfim, vamos falar sobre isso aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo. Então, o Lords of the Fallen saiu, né, e agora, tipo, já liberou pra geral mesmo ali na Steam e tal. Na Steam, ele tá com, assim, 50% das avaliações positivas apenas, né? Então, a gente tem, tipo, 2 mil usuários ali que votaram positivo. Em compensação, você tem 2 mil usuários negativos. Muita gente relatando diversos problemas, desde problemas de drops de FPS, problemas de jogo crashando, antes mesmo de iniciar, no menu inicial ali, o jogo crashando. Enfim, muita gente que tava bem animada com o jogo, aqui fala, né, muita gente comentando que tava muito animada com o jogo, mas a performance simplesmente acabou com o jogo. Tá estragando totalmente a experiência do jogo. Pessoas com, né, requisitos dentro ali do game. Mas falando da Steam, eu joguei algumas horas do início do jogo, né, E eu não tive, eu joguei umas 1060, no mínimo, tá, que eu joguei na casa de um amigo. E eu não tive esses problemas que eu tô vendo, na verdade, a relatar. Mas, né, se tem muita gente relatando, é porque é algo que tá esquisito aqui, não quer dizer que porque não aconteceu comigo, não vai acontecer com outra pessoa, né? Então, a gente tem muita gente comentando, principalmente na Steam aqui, sobre isso. Problemas de crash, problemas de performance, diversos problemas de FPS dentro do game. Algo que eu achava que as análises na Steam seriam melhores. Porque, como eu falei, eu vi muita gente relatar problemas nos consoles. A gente vai falar também nos consoles, que também tá com problemas. Mas eu vi muita gente relatar esses problemas no console e não no PC. Eu achava que o PC seria a melhor versão do jogo e o jogo receberia, sei lá, poderia receber ligeiramente positivas ali na Steam, 70%, mas não, tá? Então, temos otimizações, problemas de otimizações no PC também. E, consequência também, nos consoles estão com vários problemas, principalmente no Xbox. O Xbox, aí, cara, vou mostrar a imagem pra vocês, estava com problema de carregamento de textura. O negócio parecia um jogo mobile rodando, sei lá, um pocket da vida aí, um Android Pocket. Aquele Android com 253 MB de RAM, tá ligado? Parecia isso, porque as texturas não estavam carregando. Eu vi gente dizer que eram problemas ali do... Parece que o patch que ia vir pro Xbox não veio. E aí, ele saiu sem o patch. Mas, a empresa já prometeu um patch de atualização. Já chegou a atualização do game. E, aparentemente, melhorou. Entretanto, eu vi alguns comentários de pessoas mostrando prints ali, tipo... Agora, tipo, agora. De ter uma agência de gravar esse vídeo. Mostrando prints ali de que ainda tinha problemas de carregamento de textura em alguns pontos. E isso acontece, aparentemente, mais pra frente do jogo. Se você jogar meia hora do início do jogo, você provavelmente não vai ver esses problemas. Aparentemente, esses problemas estão aparecendo, tipo... Lá pro primeiro, depois do segundo, do primeiro boss, né? Que é a Pieta. Tá começando a aparecer esse tipo de problema. Então, a galera tá notando mais problemas após ali o começo do jogo. Que talvez sejam coisas a mais ali, que tá carregando, etc. Mas no Xbox tá bizarro. E eles tinham prometido até um patch pros próximos dias. Mas já saiu do Xbox, que aparentemente a coisa tava feia mesmo. Então, eles aceleraram o patch pra sair pro Xbox. E vocês viram como é que tava o negócio. Então, PC, Xbox, Playstation 5 também, né? Tinha muita gente reclamando das performances. Teve muitas análises feitas no Playstation 5. Da galera reclamando justamente da performance. Então, o jogo está com diversos problemas de performance. E, assim, o Lords of the Fallen, ele é um jogo que... Ele acho que ele vai cair na mesma categoria do que aconteceu esse ano com o próprio Jedi. Jedi Survival. Que, cara, pra mim o Jedi Survival é um dos melhores jogos que saiu esse ano. Só que ele foi mascarado pelos problemas de otimização do lançamento. Ele tava mal otimizado. Tinha trechos aleatórios ali, que o FPS caía de uma forma absurda. E isso tomou a internet. E, tipo, ofuscou a qualidade do jogo. O Jedi Survival é incrível. É um dos melhores jogos desse ano. Sem brincadeira, cara. O jogo é muito bom. A história é boa. O combate é muito bom. Porque jogou o Fallen Order antes dele. É excelente, cara. Um jogo incrível. Mas a otimização dele foi o que ofuscou ali o brilho do jogo. E a gente tá tendo algo que eu acho que vai acontecer parecido com o Lords of the Fallen. Um jogo que muitos estão falando. E até agora que eu joguei também, ele tá muito bom em questão a... A uns souls-like, né? Combates, paros, etc. Ele parece muito bom. Muitos fãs ali. Muitos jogadores souls estão elogiando extremamente o combate. A diversos pontos do jogo estão sendo bem elogiados do game. Mas ele tá sendo ofuscado agora por pessoas falarem de otimização. Eu basicamente não vejo pessoas que falarem. Pô, como que tá bom o combate de jogo? Olha isso aqui. Esse boss e tal. Ou pessoas mostrando o boss. O design daquele boss. Falar, ah, esse boss aqui foi difícil. Como aconteceu com o próprio Rise of the Fallen. Que saiu muito bem otimizado, por sinal. Que as pessoas compartilham. Ah, esse boss aqui foi muito difícil. Aquele ali foi muito difícil. Senão, eu só vejo pessoas comentando sobre otimização do Rise of the Fallen. Que é meio complicado. Isso aqui até acendeu a discussão em relação às empresas serem queridinhas com a From Software. E não serem queridinhas com outros estúdios. Porque a gente também teve problemas de otimização com a The Ring no lançamento. E a gente tem mesmo problemas de otimização com o Rise of the Fallen. Mas, a partir do momento que a gente vê o próprio público tendo uma reação mais negativa que o próprio The Ring. A gente não tem já só a mídia sendo favoritinha da From Software. A gente tem um público criticando mais. Então, o que me leva a crer é porque assim, eu tô falando porque eu realmente não consegui testar os problemas de otimização. Eu não posso nem falar por mim ainda. Mas, o que me leva a crer é que a otimização desse jogo tá bem pior do que a gente viu no The Ring. E por isso que estão pesando mais a mão nesse jogo. Mas, é pelo menos o que eu tô percebendo, né? Por exemplo, pô, esses problemas bizarros de carregamento de textura, pô, isso aqui você não tinha. O único problema do The Ring mesmo era problemas de FPS, né? Alguns carregamentos, às vezes, tipo, a área dos esgotos lá do The Ring era muito problemática. Era uma queda de FPS, né? E isso era muito mais no PC, por exemplo, né? No PC também ele teve análises que chegou até ligeiramente negativas. Mas, no LODs, a galera criticou mais ainda. Então, o The Ring, porém, né? Ele tem um negócio que a galera geralmente releva um pouco mais. Porque ele era um mundo aberto, né? Tanto que a gente for ver os recentes da Front, tipo, Sekiro, Dark Souls 3. Eles não tinham problemas grandes de otimização. Eu joguei, tipo, todos ali. O 3, o Sekiro, por exemplo, no lançamento. E, pô, no PC, que nem era. PC top de linha e rodava perfeitamente. O The Ring mesmo num PC bom eu tive alguns problemas. E a galera releva um pouco mais pelo fato de que, pô, O The Ring era um jogo... Era um estúdio que fazia jogos fechados e foi o primeiro mundo aberto, né? O LODs do The Fallen não é mundo aberto. O LODs do The Fallen é um jogo fechado. Então, acredito que isso pese mais ainda. Quando a galera olha, pô, um jogo fechado, mas linear. Tendo diversos problemas de otimização. A galera pesa mais. Então, eu não sei se é um comparativo válido com o The Ring ainda. Mas, enfim. A gente pode fazer um vídeo mais pra frente comentando sobre isso. Depois que eu tenho minha experiência com o jogo aí, né? O problema é que eu acho que eu só vou jogar lá pra segunda-feira. E eu não sei se eu vou jogar já na minha versão melhorada e tal. Com os patches, né? Mas, o que eu joguei, eu não tive tanto problema. Eu joguei, tipo, não pensei que tava no limite dos mínimos ali. E eu não tive muitos problemas. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Se a empresa vai arrumar rápido. Mas, cara, é muito triste. Porque, sei lá, se fosse um jogo que esperasse mais alguns meses. Não sei, em dezembro o negócio que fosse. Pra ter uma impressão melhor. Cara, o trabalho de marketing desse jogo, desde o início, eu já achei meio esquisito. E eu não sei se, tipo, a CI Games, né? Que é a empresa que é a publisher. Ela que define datas pro jogo. Às vezes, a gente tem isso, né? Que, eu não sei se é tudo o caso, mas, geralmente, a gente tem... A publisher, ela define a data do jogo. Então, eu não sei se a CI Games, pô, chegou lá pra Hexworks. Que a desenvolvedora falou, ah, vocês têm tal data e acabou. E aí, eles ruxaram o jogo. Então, eu não sei de quem é a culpa. Isso pode ser a CI Games. A CI Games não fez um trabalho muito bom de marketing, na minha opinião. E, não sei se ela apressou a desenvolvedora pra lançar o game, por exemplo. Ele seria vindo apenas pela qualidade dele, se não fosse por uma justimização. E, às vezes, cara, você vê jogos como Jedi saindo, que, cara, em um mês, menos de um mês, os caras consertam o jogo. Então, por que que não levou um mês pra arrumar o jogo e não manchar a imagem do jogo, cara? Eu nunca vou entender isso, né? Esse negócio de data, que, às vezes, poderia levar um mês a mais pra lançar. E, tipo, o jogo não ter uma imagem ruim. O Lost in the Flare, aparentemente, é esse caso. O jogo que sai, sei lá, novembro, dezembro, principalmente. Seria um jogo visto apenas por jogo bom, um Souls bom. E ele tá sendo visto agora por causa disso daí. Mas, enfim, é o que eu falei. Se você tá querendo comprar, tipo, ele não é um jogo que tá no Game Pass, como foi o Last of Us, nem na Plus, por exemplo. Ele tá carinho, né? Eu acho que ele tá 200 e pouco, 250 na Steam, Xbox e 300 no Playstation. Espera. Espera pra ver aí, né? Espera um mesinho, dois meses aí, final de ano. Pra você jogar Lost, que, aparentemente, ele não tá sendo uma experiência gravável pra todo mundo, tá? Mas é isso aqui, basicamente, o vídeo, né? Quero falar pra galera que tá reclamando muito dessa otimização. É isso, eu fico por aqui. Um beijo, um beijo, um abraço, um beijo, um pouco, até a próxima. E tchau.